Olá, tudo bem? Hoje eu converso com Daniel Perdomo, sócio diretor de investimentos da Trion, que é uma empresa que administra mais de um bilhão de reais de clientes. A Trion tem sede em Belo Horizonte e está no mercado há pouco mais de cinco anos. Daniel, muito obrigada por nos receber aqui na sede da Trion, é muito legal, eu que vi a Trion começar em 2018 e ver que a empresa está tão bem. Sim, que legal isso, obrigada por receber a gente aqui para essa entrevista, esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ter muita coisa para a gente falar. Eu que agradeço a presença, você participou da nossa inauguração, viu lá como a gente começou, como a gente já pensava um pouquinho a filosofia do escritório e poder contar cinco anos depois, um pouquinho mais de cinco anos, tudo aquilo que a gente viveu e contribuiu aqui para os nossos investidores é um prazer muito grande. Então, obrigado mesmo por me ceder esse tempo. Ah, legal. O Daniel, eu queria primeiro que você explicasse o que é a Trion. Ela é uma corretora, ela é uma gestora independente, ela é um conceito multifamily office, a Trion é o quê? Sim, então a Trion é uma assessoria de investimentos que utiliza a plataforma da XP, então nós temos a XP como um parceiro estratégico, e além do foco, que é a assessoria de investimentos, a gente tem serviços adjacentes, que a gente busca entregar soluções que compreendam toda a vida financeira do investidor, então tem câmbio, planejamento sucessório, enfim, outros serviços que circundam essa vida financeira. Então, em resumo, a Trion é uma assessoria de investimentos, o nosso foco é construir e preservar o patrimônio dos nossos investidores aqui. E como que surgiu a ideia de fazer a Trion? São três sócios, conta um pouquinho dessa história, do início até hoje. Sim, primeiro, em 2014, ainda quando eu estava na Fundação Dom Cabral, estudando, eu já tinha uma ideia de ter um escritório de investimentos, só que a XP não era tão, vamos dizer assim, evoluída ainda nesse período, e começar um escritório do zero demandaria muito tempo. Então, a ideia na minha cabeça, vamos dizer assim, surgiu ainda em 2014, mas depois eu estava no Banco do Brasil, a XP já era um player se tornando relevante no mercado. Sólido, com capitalidade. Perfeito, com uma plataforma melhor para o perfil dos clientes que eu atendia na instituição que eu estava, que eu citei, e eu recebi o convite para criar o escritório e colocar em práticas as ideias, as filosofias que eu tinha construído já na minha visão, na minha mente ali em 2014. Então, para isso, eu convidei outras pessoas para compartilharem comigo esse objetivo. Nós iniciamos com quatro sócios, mas hoje nós já somos aqui 16 pessoas. Então, já tem um caminho, como você mesmo citou, administrando aí um bilhão de reais. E aí tem essa participação de todos os sócios, né? Todos ganham, todos fazem uma performance por igual, né? É, cada sócio tem a sua função aqui dentro do escritório, então são experiências complementares. Então, o Pedro, que é meu sócio desde o início, ele trabalhava na área de construção civil, né? Mas muito bom com números e computadores, sistemas, enfim. Então, quando a gente começou, né, há cinco anos, ele foi muito importante e continua sendo. O Vitor, ele é advogado, né? Para a parte de planejamento sucessório, enfim, outras questões aí também foi muito importante. Nessa construção, você me perguntou se nós temos um perfil de multifamily office. Eu diria que a gente é uma assessoria, nós somos uma assessoria que tem algumas características de multifamily office, né? Mas eu não posso ter a rubrica de multifamily office porque eu não sou um multifamily office completo e na acepção perfeita da palavra. Não que isso seja ruim, né? É só uma questão mesmo de conceito. Então, cada sócio tem a função aqui dentro do escritório e parte do nosso pequeno desenvolvimento, né? Ou do pequeno sucesso, aí vai da opinião de cada um, é devido a essa visão complementar, né? E dessa unicidade que a gente tem em conduzir o nosso negócio da maneira mais íntegra possível. Daniel, aí você falou que a Trion, ela está ligada à XP. Sim. E qual que é aí essa vantagem de estar alinhada a uma grife como a XP? Ah, tem várias vantagens. Eu já citei, né? Se eu começasse em 2014 sem um parceiro estratégico e de muita qualidade como a XP, provavelmente eu demoraria muito mais tempo para construir algo que fosse relevante para os clientes, para os atuais e para os futuros. Espero que a gente continue a crescer. Então, a qualidade da XP, a plataforma da XP, o direcionamento empresarial que ela nos passou lá no início, de como constituir, foi muito importante para esse desenvolvimento. E até hoje ela ainda atua como um parceiro estratégico do escritório, direcionando alguns pontos, principalmente de governança, para deixar a nossa operação cada vez mais alinhada com o objetivo dos investidores e também com os nossos objetivos para o futuro. Agora, isso não quer dizer que vocês tenham que fazer todo aquele jeito que a gente vê em alguns lugares, de venda casada, de ter que bater metas a qualquer custo. Como que é essa relação com a XP? Vamos lá, então, entrando em uma parte mais específica da relação. A gente tem um contrato com a XP, mas o nosso contrato não versa sobre metas de produtos. Então, para que a filosofia que eu sempre acreditei de longo prazo, de ser alinhado de fato com o investidor, de juros compostos, ela funcione, a gente não pode ter nenhum tipo de intervenção com relação ao qual produto a gente vai sugerir e conversar com o cliente para que ele insira dentro do portfólio. Então, o nosso contrato com a XP não tem meta de produto e a pressão por venda é zero. Acho que os investidores aqui do escritório percebem isso ao longo do tempo e isso é um grande diferencial para o nosso crescimento, essa liberdade de poder implementar a nossa filosofia e os nossos princípios a nosso contento e não ao contento de uma força de distribuição. Então, acho relevante a pergunta, porque ajuda nos juros compostos. Se fosse o contrário, a dar resultado para o cliente. Se fosse o contrário, talvez eu não conseguiria entregar resultados consistentes, ano a ano, mês a mês, enfim. É, porque às vezes a gente vê muito investidor reclamando, né? Ah, eu estou ia perdendo dinheiro com essa corretora, com essa gestora, não quero isso, né? Isso não acontece na trio, não é? Vocês olham, o foco é o cliente, é fazer com que ele enxergue o melhor investimento para ele, para sustentar o patrimônio dele e não ter perdas no patrimônio dele, não é? Isso é um desafio enorme, não é, Daniel? É, é um desafio muito grande, né? Mas assim, quando a gente fala assim, ah, poxa, mas não perder, não perder deveria ser o básico, né? Mas o básico é tão difícil de fazer, né? O básico é difícil de fazer. E tem, a gente sempre comenta aqui, né? Que a perda, ela dói muito mais do que o ganho, né? Então, se a gente tem lá, supondo, né? Para ficar fácil de explicar aqui, 100 mil reais em patrimônio, ele cai 50%, ele vai para 50 mil, né? Para voltar para os 100 mil, ele tem que subir 100%. Nossa! Então, você tem uma queda de 50, mas para recuperar esse patrimônio, ele tem que subir 100%. E aí é uma jornada... É uma jornada muito mais difícil. Sim. Então, não perder, eu acho que é um princípio importante para os portfólios, porque os ganhos consistentes virão ao longo do tempo. Então, toda vez que o patrimônio é dilapidado de alguma forma, os juros compostos demoram muito mais para atuar. Então, como a principal variável dos juros compostos é o tempo, o que deixa o portfólio ser exponencial, se a gente conseguir entregar bons resultados, acima da média, mas dentro de uma boa expectativa de mercado, sem prometer grandes resultados, né? E evitando perdas, o cliente vai ter o patrimônio dele evoluindo ao longo do tempo. Então, a gente acredita muito nessa questão do longo prazo e nessa relação de longo prazo também. O longo prazo funciona para tudo, na relação que a gente constrói com os clientes. Nós estamos aqui há cinco anos, eu fico vendo outras instituições, enfim, que trocam com frequência, vai se perdendo um pouco da história do investidor, de como ele pensa. Isso também impacta no resultado. Como que ele vai se comportar em um determinado momento da economia, se ele vai vender um ativo de forma um pouco mais atabalhoada, ou se ele vai ter ali um pouco um sangue frio, que a gente fala o estômago para poder segurar. Então, o longo prazo é muito importante. Então, eu só vejo vantagem em não ter essa pressão por distribuição, enfim, é uma vantagem que eu vejo no escritório. Sim. Daniel, e aí você fala de juros compostos, você não tem essas amarras aí de ter que fazer só o que a empresa quer, é sempre o melhor para o investidor. O que vocês fazem quando o investidor chega aqui? Ele chega querendo o quê? Sim, vai depender um pouco de cada investidor e do que ele traz como background, o que ele traz de história. Então, normalmente, os investidores nos procuram porque os resultados estão ruins, mas talvez não seja a primeira preocupação do investidor. Acho que um dos principais motivos que eles nos procuram é por uma perda de confiança nas instituições que eles estão atualmente. Então, quando o conflito de interesse começa a atuar demais, quando esse poder de distribuição de produto suplanta o alinhamento com o investidor e, por consequência, os resultados vão diminuir ao longo do tempo. É, vai diluir, se quer alguma coisa goela abaixo do investidor, aí vai ter perda para o investidor. A empresa pode performar, mas o investidor, aí ele fica... E não é sustentável a longo prazo. Se o cliente não tiver os ganhos, a empresa não tem razão de existir. É, ela também vai minguando. Perfeito. Então, eles nos procuram muito por isso, para ter uma sequência para a carteira, acreditando na filosofia dos juros compostos. Normalmente, os investidores chegam por indicação. Então, o investidor que indicou, ele já fala um pouco do escritório, já fala um pouco da filosofia, porque a gente comunica a nossa filosofia, pelo menos internamente aqui com os clientes, com grande frequência. Tem uma propaganda muito boca a boca, né? Muito boca a boca. Olha, vai lá na atriz, vai... Se você estiver procurando alinhamento, o seu interesse, eu já estou lá há cinco anos, a gente passou por pandemia, por tudo, a gente não perdeu dinheiro, o nosso patrimônio, pelo contrário, evoluiu. Aí o investidor começa a comparar com a instituição que ele está atualmente, seja um escritório, um grande banco, uma gestora, enfim, depende, e nos procura para poder conversar. E a gente vai entender o perfil, entender um pouquinho da história dele e tentar alinhar o máximo possível o portfólio às características pessoais. Ou seja... Seja da pessoa física ou da pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica também tem história, também tem caixa, também tem recurso que são... Forma holding, né? Isso, que são trabalhados de forma... Quer dizer, você vai conversar com o cliente, vai saber se o perfil dele é aquele perfil mais tradicional, que não gosta de perder, não é muito arriscado. Sim. Mas você vai ver qual que é a área de atuação dele, se ele tem muito imóvel ou se ele está muito em renda variável e pouca coisa em renda fixa, se o patrimônio dele está em risco. Sim. Você, na verdade, uma assessoria como essa do estilo Datrinho, ela se antecipa ao caos, ela se antecipa a perdas futuras que o cliente pode ter. Perfeito. A gente vai tentar entender na integralidade, toda a vida do investidor, questão de família, os vieses comportamentais. Então, a gente simula algumas situações e pergunta como seria o comportamento dele diante daquela situação para ir além de um formulário básico de se o seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. Entende o portfólio, vê o que já vem no portfólio e mostra alguns caminhos, sejam eles positivos e aqueles que podem fatalmente se transformar em caminhos negativos. Essa questão que você citou de antecipação do caos é um pouco sobre isso. A gente, recentemente não, tem uns três anos, a gente recebeu uma cliente que tinha uma posição grande numa varejista, uma ação de uma varejista, um volume grande. Eu posso falar aqui, por volta de um milhão de reais. Em renda variável, né? Em renda variável. Uma acionista dessa empresa. Uma ação dessa empresa. Então, a gente foi estudar, dentro do que eu expliquei, do conceito de margem de segurança, e nós percebemos que essa empresa poderia passar por momentos turbulentos e que talvez não conseguiriam se recuperar depois. Ou seja, a ação já tinha crescido, já estava precificada no máximo. Além do máximo, né? Além do máximo, já. Além do máximo, pelo que a gente identificou com os analistas da XP, enfim. Já estava mais para bolha do que para uma ação fórmula. É, talvez, já estava muito mais para um grau especulativo. Então, a gente mostrou para ela, colocou alguns argumentos, novos entrantes, o fluxo de caixa já não estava batendo tanto com o preço da ação. demonstrou para ela todas as situações e tudo aquilo que poderia acontecer. Ela tomou a decisão por vender a ação com base nos dados que a gente levou, até no caráter educacional também. E passou um tempo, a ação ainda subiu mais 10%, 15%. Ela brigou com a gente. Poxa, estou perdendo dinheiro. Mas, logo depois, esse papel dessa empresa chegou a cair entre 90% e 95%. Então, é o que eu falo, assim, um pouco de preservação patrimonial. Esse é um caso específico. Ou seja, de um milhão, ela ia virar pó. Ia virar 50 mil reais, talvez. E depois, para recuperar isso de novo... É, dentro daquela conta que eu fiz, pensa, quantos mil por cento não teria... Nossa, dificílimo, né? Leva um bom tempo, né? E olha lá, né? Se recuperar. Se recuperar, né? Então, a nossa função aqui, princípio, é não permitir que perdas irrecuperáveis ocorram para, justamente, não interromper. Os juros compostos, esse é um caso. É um caso mais fácil de explicar aqui, porque trata de ações, né? Mas a gente consegue aplicar esse conceito de margem de segurança para todas as classes de ativo e até para a vida também. Agora, haja sangue frio, hein, Daniel? Haja sangue frio e estudo, né? Para você bancar uma coisa dessas com um cliente que tem milhões investidos e que tem que segurar aquele patrimônio ali, né? É, uma das características do escritório, a gente estuda muito, né? Então, eu, particularmente, eu acabo aqui no limite, eu sou um pouco aficionado por isso aqui. Então, eu estou pelos investimentos, né? Não só pelo mercado de ações, que eu sei que tem um apelo, né? É, e tem demais, né? Tem muito apelo, as pessoas gostam de falar sobre ações e tudo mais. Você vai ganhar 2%, 3%, 3%, 3%. Vem pra cá. É, e a gente nunca trata dessa forma. As redes sociais, né? Potencializando isso ao máximo também, né? Muitos influencers falando, né? Do mercado de ações, né? Ou seja, esse efeito manada negativo, vocês querem sair disso, né? Sim, a gente quer ter um pensamento um pouco contracíclico, porque o efeito manada ou ele leva a um pessimismo que talvez seja exagerado ou um otimismo exagerado também que vai elevar a preços maiores, né? Isso vale pra imóveis, vale pra ativos de renda fixa. Eu não vou entrar aqui como que funciona todo o mecanismo da renda fixa. Porque são muitas coisas, né? Mas vale pra ações, enfim, vale pra todo tipo de ativo. Então a gente tem que ter uma racionalidade, né? Muito estudo, né? E demonstrar com firmeza, com base em algumas convicções, né? O cenário, né? E falar, olha, isso pode acontecer. Como também não pode acontecer. Mas aí, né? A gente acredita que a probabilidade disso aqui, né? Desse fato X acontecer é maior, mas a decisão é inelegável. O cliente vai entender e ver se o raciocínio que a gente apresentou pra ele, né? Com base em N informações. Hoje a gente tem muita informação, né? É. De mercado, da própria XP, dos analistas. Tem um time bastante forte lá. Se faz sentido ali pra ele tomar uma decisão. E às vezes a gente vai contra aquilo que o investidor gostaria de ouvir, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte e falar a realidade e demonstrar a realidade, né? Sem medo de eventualmente perder o cliente ou se deixar ele... De não agradar, né? De não agradar. Ah, ele vai sair daqui, né? E aí, né? Mas depois também você fala só pra agradar. É. Pode ter um efeito bumerangue aí, né? Perfeito. Que hora ainda. O cliente satisfeito pra gente é ótimo. Mas a gente tem que deixá-lo satisfeito, né? Sob as bases corretas. É. É pé no chão. Pé no chão. Disponibilidade, resultado, né? Conhecimento técnico, proximidade. Então, de fato, é um desafio diário, né? E todo dia tem novas notícias. A gente tem que conseguir separar o que é ruído e o que é sinal. Ou seja, por exemplo, chega uma pessoa aqui com os ativos dela muito fincados em imóveis. É, ah, não, eu tenho medo, eu sempre fiz assim, não é? Não quero mexer em time que tá ganhando. É, vocês também prestam essa assessoria de falar, olha, não fica tão baseado num tipo de ativo só, vamos diversificar essa cesta aí. E isso também acontece? Acontece, né? Assim, nós não somos dogmáticos em falar assim, olha, eu não visto só em imóvel e é ruim só investir em imóvel. Eu acho que existem casos e casos, depende do fluxo de caixa desses imóveis, enfim. Mas a gente vai demonstrar, pegando como exemplo, né, citou os imóveis. Se a pessoa tem lá 10 imóveis, né? E não tem nada em liquidez, ela pode sofrer em um período curto de tempo, caso tenha uma vacância muito grande nesses imóveis. Ela vai ter que tirar dinheiro de algum lugar pra poder deixar essa conta solvente, pra pagar impostos, enfim. Então a gente demonstra alguns caminhos que fariam com que ela ficasse mais tranquila, né, pra seguir dentro desse perfil dela de investir em imóveis. Então, se a gente for pensar friamente, né, se ela tiver concentrada em imóvel e precisar de um recurso, um recurso urgente, né, ou ela vai ter que pegar um crédito, talvez vai ser muito caro, né, ou vai ter que vender um imóvel, né, a um preço, correndo, a um preço baixo. Então a carga... Que aí é a oportunidade de mercado pro outro. Pro outro. E ela provavelmente vai ter uma perda que talvez vai ser irrecuperável ou, né, recuperável a longo prazo, que também prejudica, né, o patrimônio. Então a gente também entra com caráter educacional pra mostrar outras vias, né, que não só o investimento em imóveis, né. Porque as pessoas têm uma visão, assim, poxa, ele trabalha com dinheiro, então ele é contra ter imóvel. Pelo contrário, eu acho que as pessoas têm que ter imóvel, né, ou imóveis. Depende do perfil de cada um, principalmente aquele primeiro imóvel, o imóvel que se transforma em um lar, né. Acho que isso traz segurança psicológica, enfim, então eu não sou radical em falar que não devemos ter imóveis. É, tem muita gente hoje defendendo isso aí, né. Não tem imóveis, quero ter só o recurso, enfim, né. Eu acho que o imóvel enquanto lar, ele traz algumas características importantes até, né, pra sustentar, né, a qualidade da tomada de decisão pra investir em outros tipos de ativos. Mas a pessoa tem que ter ali uma renda fixa, ela tem que ter uma renda variável. É uma coisa que você fala, assim, é... Qual que é o risco que a pessoa tá disposta a tomar, né, pra ela ter um rendimento melhor, ela vai ter que assumir alguns riscos, né. E aí, nisso, a Trium entra pra direcionar que risco que dá pra tomar, né, em cada tipo de cliente que procura vocês. É, claro que a gente procura sempre minimizar o risco, né. E até contra o pensamento comum, eu não acredito que a gente tenha que investir em ativos mais arriscados pra termos maiores retornos, pelo contrário. Eu acho que quanto menor o nosso risco, maior a possibilidade, né, de termos retornos mais sustentáveis e, por consequente, maiores ao longo do tempo. Então, pra mim, o risco é o risco de perder de forma permanente o capital investido. E, às vezes, um ativo que supostamente tem mais volatilidade, né, que é um tipo de risco, confundido como um ativo que vai te entregar um resultado superior ao longo do tempo. Eu acho que os ativos que entregarão resultados superiores ao longo do tempo são aqueles adquiridos por menos do que eles valem no presente ou do que eles poderão valer no futuro. E aí que tá um pouquinho da arte de entender um pouco sobre margem de segurança e outros conceitos que vão ajudar nessa preservação e nessa evolução de patrimônio. Então, minha visão é um pouco diferente. Quanto menor o risco, mais a gente tende a ganhar. Porque aí, né, você compra uma ação que tava lá na bacia das almas, como a gente gosta de falar em Minas, né? Sim. É, mas aí depois as perdas que ela tiver lá pra frente, ela pode dar uma amortecida aí, não é? É, você já teve um... você tem uma margem, né, pra poder trabalhar, né, e poder segurar aquele ativo. É. Por um período até que a sua tese se confirme, né? É, e não somente isso, né? Em tudo, né? Em todos aqueles outros investimentos que o pessoal faz, né? Tudo. Agora, juro composto, onde é que ele dá mais certo? Assim, tem alguma... não tem uma receita, né? Mas, assim, como usá-lo sempre pra ser vantagem pro investidor? Sim, é assim, acho que juros compostos, eles transcendem um pouco a questão dos investimentos, tá? Mas pra não ficar muito filosófico, né, dentro dos investimentos, né, eu até citei que eu acho que o principal ponto é a gente não perder. Se a gente ganhar de forma consistente, um pouquinho acima da média de mercado ali, né, pra um perfil mais conservador, né, mês a mês, né, esses juros compostos vão atuando, né, porque você tem, supondo, um milhão, passa um ano, você tem um milhão e cem, né, aí passa outro ano, a renta, por exemplo, 10% vai render sobre um milhão e cem. É, em cima. Então, assim, isso vai gerando, né, uma bola de neve, né, tem até um livro do Warren Buffett que chama Bola de Neve, justamente, né, por essa visão que ele tem de gerar juros sobre juros, juros sobre juros, juros sobre juros, né. Então, eu acho que pro investidor, né, funciona bem dentro do perfil dele, se for generalizando conservador dentro de uma renda fixa, uma renda fixa bem escolhida, né, que não vai gerar ali um default, o que é isso, né, que a renda fixa que ele comprou vai pagar pra ele, de fato, o que ele... Porque a renda fixa, no limite, é uma dívida, né, é o banco captando... Pegando o seu dinheiro e emprestando... Isso, e te pagando algum tipo de fluxo. Então, acho que pra cada perfil tem como os juros compostos atuarem. Mas eu acredito que os juros compostos transcendem pra além dos investimentos, né, vale pra relacionamento, vale pra tudo, né. Quanto melhor a gente vai construindo e sedimentando algum tipo de situação, né, mais desdobramentos benéficos a gente vai tendo, né. Então, eu acredito nisso tanto pros portfólios quanto pra vida também. Hoje eu tô conversando com o Daniel Perdomo, sócio diretor de investimentos da Trio, que assessora clientes com mais de um bilhão de reais aqui na sede em Belo Horizonte, que a gente está hoje, Daniel. Daniel, agora falando sobre os clientes da Trio, né, e a Trio começou do zero. Sim. O tipo de cliente que vocês estão acostumados a assessorar, ele chega aqui com qual volume de dinheiro, querendo o quê, que aquele dinheiro se transforme em quê? Como que é pras pessoas que querem procurar a Trio? Qual que é o perfil do cliente? Entendi. Vamos lá. Assim, por eu ter saído de uma instituição que a gente considera, né, private, que são clientes com grandes fortunas, ou com grandes volumes, alta renda, né, com grandes volumes investidos, a gente começou dentro dessa, desse escopo, né. Então, eram clientes com mais, né, por exemplo, de 5 milhões, 10 milhões de reais. Mas, por um, é uma facilidade de eu já ter trabalhado, né, dentro desse segmento, né. Sim. Hoje, a gente atende clientes com volumes menores, né, ou maiores, a gente não tem uma régua específica. Nós temos o nosso perfil aqui do escritório, que é de ser um perfil de boutique, né, vamos dizer assim, num contexto mais popular. Então, a gente não consegue atender uma quantidade muito grande de clientes. É, porque o atendimento, ele é bem específico. Bem específico, né, personalizado, né, no clichê customizado. Então, a gente preza muito por isso. Mas, com a evolução do escritório, a gente tem aqui mesas específicas, né, de atendimento, né, que a gente consegue abarcar um volume, né, de clientes um pouco maior do que no primeiro momento de quando a gente começou. O que importa pra gente é que o cliente já seja um investidor ou já tenha um potencial pra ser um investidor. Porque é nesse momento que a gente consegue agregar. O trabalho de, talvez, incutir uma cultura de investimento, já tem que ter sido internalizado pela pessoa ao nos procurarem. Então, a gente consegue agregar pra clientes que já tenham um determinado volume, né, não posso ser específico aqui, 500 mil, 300 mil, 1 milhão, mas que tem um potencial, né, de desenvolver e que veja valor, né, na nossa filosofia desse crescimento consistente ao longo do tempo. Mas a gente tem clientes de diferentes patamares de patrimônio aqui dentro do escritório. Eu não gosto de segmentar assim 100%, porque cada caso é um caso. Mas pela nossa estrutura a gente não consegue atender um número muito grande de clientes, por isso que tem que ter um volume investido já relevante dentro, né, se a gente for considerar a média nacional. E você, qual é cliente? De Minas Gerais? De outras partes do país? Sim. São clientes de quais setores de atuação? Ou é muito diversificado isso? A gente tem uma concentração grande de clientes provenientes de Belo Horizonte e interior de Minas Gerais, por sermos daqui. Acaba que a gente tem um fit cultural, né, a gente comunica bem, vamos dizer assim, com os clientes daqui. Que é o jeito mineiro de ser, né? Que é o jeito mineiro, né, de ser. Mas, percentualmente, talvez a gente tenha entre 15% a 20% de clientes do Estado e da cidade de São Paulo. Então, acaba que também por indicação, né, empresários que são clientes nossos aqui, tem relacionamento com pessoas, né, normalmente em São Paulo. Tem fornecedores aqui, tem negócios aqui, né? Isso, e esse fluxo de indicação fez com que a gente tivesse recebido vários clientes do Estado de São Paulo. Com relação ao perfil, a gente tem empresários, advogados, médicos, enfim, tem vários... Tem uma série de profissões aí, né? Tem uma série de profissões, perfeito, me ajudou, né? A completar o raciocínio. Tem uma série de profissões, não é algo estanque. A gente não tem um nicho específico, só atendo médicos, não. É, não é só um setor. Não é só um setor, não. Então, a gente tem, né, desde empresários a profissionais liberais, a diretores de empresas, gerentes, né? Então, tem... E o perfil Maria, né? Tem homens de 40, 50 anos, de 30, mulheres, enfim, tem... É, que hoje o dinheiro está em mãos diversas, né? Sim, cada vez mais está ocorrendo uma transferência, né? Tem a galera nova aí, que já está ficando milionária, né? As startups, né, que recebem as rodadas, né? É, então, é um cliente hoje que não é mais aquele cliente tão... Homem de 50 anos, diretor de empresa, vamos dizer assim, ou empresário, né? Que era antigamente. O A, B, aquela coisa, né? Ah, legal isso. Isso já vem mudando ao longo do tempo, eu acho que isso é super positivo para o Brasil, inclusive. É. Claro que a gente quer que, né, cada vez mais a riqueza se espalhe, né? Se espalhe, fique em mãos diferentes, né? Em tipos de economias também. Perfeito, né? E que cada vez gere mais negócios, né? Porque é assim que a gente vai desenvolver e crescer, não só o escritório, mas eu digo em relação à economia nacional mesmo. O cliente com mais dinheiro, ele reinveste mais o negócio dele, ele... Gera mais segurança, né? Gera mais emprego. Gera mais emprego, gera mais renda, né? E aí vai, né? É isso mesmo. Gente, hoje eu estou conversando com o Daniel Perdomo, sócio-diretor da TRIUM. O Daniel, tem uma fase aí, você até passou por ela, da pandemia. Sim. Ela trouxe ensinamentos para todos nós, com certeza. Sim. E para a TRIUM também não foi diferente, não é? Foi já no segundo ano de atuação, mas que foi um divisor de águas ali, não é? Se a TRIUM não conseguisse passar por aquela aprovação ali, como tantos outros, né? Não teria continuado a trajetória. O que você, se considera que a pandemia foi o momento mais difícil, mais provocador? É, acredito que dos últimos cinco anos, pelo menos para o escritório, acho que para todo mundo, né? Enquanto pessoa, e para a gente enquanto pessoa física, né? Para a gente enquanto pessoa jurídica, né? A pandemia foi um momento bastante complicado, né? Foram algumas noites sem dormir e os dias pensativos para tentar entender um pouco de tudo aquilo que estava acontecendo e como impactaria na vida do escritório, na vida dos nossos clientes, né? Na nossa vida também, né? Enquanto sócios ali de uma operação que estava recém inaugurada. E no limite, eu conversei com os meus sócios e falei que a gente tinha que focar no que a gente de fato tem algum tipo de controle, né? Então, nós nos aproximamos mais dos clientes que talvez estavam mais ansiosos, né? Do que a gente, porque já tínhamos um volume no escritório, né? Nós melhoramos os nossos processos operacionais e estudamos ainda mais, né? Então, foi a forma que a gente encontrou, né? Para poder superar os desafios, né? Porque a pandemia foi um momento desconhecido e grave, né? E às vezes, às vezes não, né? Inédito, né? É, e aquilo que é desconhecido gera uma ansiedade maior, né? Mas, às vezes, uma situação conhecida mais grave não gera tanta ansiedade do que uma situação desconhecida, né? Então, foi de fato um momento bastante difícil, mas que a gente conseguiu superar, né? Os clientes não perderam dinheiro. E acalmar os clientes, né? Acalmar os clientes. Para eles não perderem o dinheiro. Perfeito. Foi o primeiro grande teste da filosofia, né? De investimento escritório, de longo prazo, de alinhamento com o cliente, enfim. Os portfólios resistiram muito bem. Depois a gente acabou tendo um boom aí, né? Acho que as pessoas começaram a querer investir, estavam em casa e começaram a comprar a ação, Teve esse boom, né? Isso ajudou também, né? Claro, os resultados dos portfólios. Mas o primeiro grande teste, enquanto empresa, enquanto filosofia, enquanto princípio, foi a pandemia e que nos custou muitas horas de sono, de trabalho e de apreensão e quase que a saúde, né? Em determinados momentos. É, teve gente querendo tirar tudo, fazer em barras de ouro, ó, vou guardar debaixo do colchão, eu não sei o que vai acontecer com o meu dinheiro, o que vai ser aí. Teve uma histeria, assim, em algum momento que vocês tiveram que, com todos esses fundamentos, essa filosofia da Trinho, falar calma no momento? É, aconteceu o pêndulo, né? As pessoas ficaram extremamente pessimistas, alguns pensaram até em resgatar tudo, ah, vou gastar, não sei se eu vou viver, né? A gente ouviu muito isso. Eu ouvi isso. Não sei se eu vou estar aqui amanhã, foi lá e comprou carro, carros caríssimos, apartamentos, tanto que a gente teve também uma alta no preço dos imóveis, nesse período uma alta no preço dos carros. A Constituição Civil foi um setor que não parou tanto, né? A Constituição Civil continuou ali a trabalhar, então a gente teve histórias que a gente conseguiu contornar, falar, olha, eu acho que a gente vai passar por essa, né? Eu sou eterno otimista, né? Então, eu falei, eu acho que a gente vai passar por essa, eu não tomaria esse tipo de decisão porque pode prejudicar o seu futuro. Então, tivemos histórias assim e a gente conseguiu atuar e deu certo, né? Aquilo que a gente pensou aconteceu, né? Começamos a estudar até um pouco sobre vacinas, sobre o vírus, para tentar entender um pouco de tudo aquilo que estava ocorrendo e poder informar para os clientes que a gente não entrou em pânico, mas a gente conhece várias pessoas que entraram em pânico, né? Sejam familiares, clientes, empresários, enfim. Mas a gente conseguiu, graças a Deus, passar por isso. Saímos mais fortes. Eu tenho certeza que a gente só chegou aqui porque a gente viveu isso também. Isso fez com que a gente ficasse mais forte para o futuro, né? Para os próximos 10, 15, 20 anos, assim, eu espero. Mas foi um momento muito difícil mesmo. E o que vier por aí também, né? Porque... Não sabemos o que pode acontecer. É, as crises vêm, né? Elas voltam, as ondas vão, né? Sobem, descem, né? E a gente, em algum momento, vai enfrentar também novas crises, né? Isso, e ter adquirido essa casca vai ajudar, né? Com certeza. Daniel, aí agora, o que é o plano da Trio, né? Porque vocês, eu sinto que agora pode estar numa encruzilhada. Já tem mais de um bilhão de reais aí, administrados para os clientes. Eu vejo muita assessoria crescer demais. Ah, vamos abrir franquias em escritórios em outros estados, contratar mais gente. Vamos escalar o negócio. E vejo gente que fica, não, vamos continuar com uma boutique, uma assessoria ali específica para esse nicho, para esse tipo de público. Sim. Para onde que a Trio caminha? A gente não tem pretensão em nos tornarmos uma fazenda de assessorias ou, enfim, ter várias franquias, não é a nossa visão e o nosso perfil, né? Porque isso demandaria uma mudança na nossa filosofia de investimentos pelos custos incorridos, pela falta de controle na alocação, né? De poder explicar para o investidor aquilo que a gente gostaria, da forma que a gente gostaria, a gente perderia um pouco dessa nossa essência, né? E poderia talvez ser o começo do fim, né? Pode ter um ganho ali num determinado momento, mas depois acaba que a qualidade vai sendo perdida e a gente não gostaria que isso ocorresse. Mas a gente quer estar presente onde os nossos clientes estão e onde nos valorizam também, nos valorizam. Entendem o trabalho de vocês. Entendem o trabalho e confiam os recursos na gente. Então, se tiver alguma oportunidade nesse sentido, como eu citei, né? Que a gente tem 15% dos nossos clientes em São Paulo e além de São Paulo ser o centro financeiro, pode ser uma possibilidade de expansão, mas como uma filial, invertendo a lógica, né? Normalmente Belo Horizonte tem filiais, né? É. Mas a gente inverteria a lógica. Normalmente o pessoal vai e transfere a sede para São Paulo. Para São Paulo, né? Nossa ideia é continuar em Belo Horizonte, mas talvez ter uma filial em São Paulo para poder entregar a qualidade que os investidores que confiam tanto na gente merecem, né? É. Então, essa ideia de expandir de forma descoordenada a gente não tem porque o nosso foco é integridade, é qualidade e a gente perderia essas características, né? Essa é a essência, o DNA da trio, né? Que a gente demorou a construir, né? Não é do dia para a noite. A cultura não constrói do dia para a noite. Não. Então, a gente perderia isso e eu não acho adequado. Eu vejo isso também como uma das vantagens para a gente poder entregar resultado para o investidor dentro daquele conceito de juros compostos sem querer ser repetitivo. É. E nome que depois que perde, né? É difícil conquistar, mas depois que perde também... Não reconquista, né? Não. Não é? É muito difícil. E a gente vê casos, né? A gente acompanha o mercado de instituições, outras assessorias, outros escritórios, né? Que passam por esse momento de expansão, depois vem uma queda mais vertiginosa porque perdem a qualidade, então não está na nossa visão de curto e médio prazo fazer algo nesse sentido. É. E o bom é que vocês não trabalham sob pressão, né? Não. Não, olha, esse um bilhão aí nós temos que dobrar isso em tantos anos, o plano plurianual é esse, não. É uma coisa... É o agora, depende muito do que o cliente quer fazer, né? Não tem essa meta, não é? Não, a gente não tem esse tipo de pressão também. É claro que a nossa operação é cada vez mais validada quanto maior o nosso volume, mas dentro de um crescimento sustentável e adequado. Ela tem que se pagar, né? Claro. Lógico. Isso. Mas hoje a gente já passou dessa fase, né? Então a gente consegue ter um crescimento adequado sem sofrer nenhum tipo de pressão, seja por captação, seja por venda de produtos, enfim, ou qualquer outro tipo de pressão. Muito legal. Deixa eu saber uma questão que fica todo mundo assim, perguntando. Nossa, fulano caiu no conto da pirâmide. Ele perdeu um milhão assim. A empresa foi lá no escritório, mostrou tudo, é uma coisa maravilhosa. Isso acontece mesmo? Vocês conhecem? Chega gente aqui falando que algum dia foi vítima. É uma coisa comum. A gente tem um caso histórico do Madoff, né? A gente não vai ficar falando aqui de gente que já foi condenada por isso, mas é um cuidado que o investidor tem que ter de performar o milhão dele ali o mais rápido possível. Não existe isso, né? É a história da carochinha, né? Eu acredito que seja algo inerente à condição humana, né? A ganância. Então, acontece muito ainda. A gente recebe pessoas que sofreram alguns golpes. É mesmo? E a gente livra alguns investidores também, que são nossos hoje em dia, que compartilham conosco algumas promessas e algumas ofertas. Que perguntam, né? O Daniel, olha, eu recebi essa proposta aqui. O que você acha? É mesmo? É, e acontece muito, tá? Acontece muito mesmo. Então, acho que todos têm que ficar atentos e sempre que receberem aí uma oferta que é muito boa para ser verdade, utilizando um outro dito, um outro clichê, a gente tem que ter uma atenção redobrada. E eu acho que vai ser para sempre assim, vai ser, sempre vai ser assim, até o final da humanidade, se é que saberemos quando será. Não tem como saber. Mas sempre vai existir, né? Porque é algo humano, né? A ganância. É, faz parte, né? Faz parte. Do ser humano. Mas às vezes não é só por ganância, não. Às vezes é por desconhecimento, né? Também, né? Mas essa vontade de ganhar dinheiro muito rápido. Não existe isso. É, muito difícil, né? Acho que o dinheiro vem através de muito trabalho, de muito estudo. É, o pessoal fala, o dinheiro não aceita desaforo. Não aceita desaforo. E tem que conhecer também com quem a gente está investindo. Às vezes tem alguns casos que num primeiro momento a gente já conseguiria perceber que alguma coisa não está dentro da normalidade. Só que a possibilidade de ganhar um dinheiro ali muito rápido faz com que nós, enquanto seres humanos, a gente negligencie uma série de informações que nos demonstram que aquilo ali não seria bom para a gente. É, tem que tirar a venda dos olhos. Tem que tirar a venda dos olhos e saber que essa rentabilidade prometida é justamente a venda. A venda dos olhos é justamente aquilo que é para nos cegar e não fazer com que não... É, o canto da sereia lá... Perfeito. Porque a gente não enxergue as outras questões que demonstrariam para a gente que aquilo não é inteligente, que aquele investimento não vai ser inteligente. Daniel, eu quero saber sobre as moedas. Sim. Qual que é o futuro? As pessoas têm perguntado muito sobre o Yuan, a moeda chinesa. Só que eu vejo muita gente me falando, Elenice, a China não é uma economia de mercado, tem intervenções aí do governo, a gente nunca sabe. As pessoas estão querendo transformar o Yuan num novo dólar? Ou ainda tem que ficar aí no dólar, para quem gosta de investir em moeda? Sim, vamos lá. Eu não vejo o Yuan substituindo o dólar como uma moeda global. Apesar de ter algum crescimento nas trocas entre os países, hoje é possível, por exemplo, o Brasil comprar diretamente da China ou vender diretamente da China e utilizar o Yuan como uma moeda de troca. Mas como você mesmo citou, a China não é uma economia 100% aberta, tem uma série de questões obscuras que a gente ainda não tem acesso e isso traz uma imprevisibilidade muito grande para a própria moeda. Então, eu não vejo como viável o Yuan substituir, pelo menos a curto, médio prazo, o dólar enquanto moeda de referência global, vamos dizer assim. Talvez o maior inimigo para o dólar sejam os próprios Estados Unidos, que está aumentando demais a sua dívida e isso pode ser um problema de credibilidade para o próprio dólar. Mas isso ainda é uma coisa mais a médio prazo. Mas a gente tem um passado aí de subprime, o pessoal foi gastando, gastando, gastando e aí quebrou o banco, o Lehman Brothers, que ninguém imaginava. Esse evento específico impacta o dólar, porque foi um evento que foi no coração do sistema financeiro global que foi os Estados Unidos. Esse tem uma relação totalmente direta com o dólar. eles conseguiram sair, o dólar voltou ao seu curso de valorização, por exemplo, perante ao real. Tiveram que injetar trilhões. Isso, na pandemia agora eles também aumentaram muito os gastos. A dívida americana subiu muito. Tem inflação, tem um mundo com guerras. Mas ainda é o país mais sólido do mundo institucionalmente e o dólar ainda é a moeda global e eu acho que vai persistir por um longo período. Para o investidor, precisa ficar preocupado com eleição nos Estados Unidos, esse cenário macroeconômico mundial aí, de persistência de guerras? Ou isso não influencia tanto nessa tomada de decisão para o investidor brasileiro? Acho que a nossa função aqui é mitigar esses eventos conhecidos ou desconhecidos quando ocorrerem em relação ou como eles impactariam os portfólios. Então a nossa função aqui é preocupar, entender onde nós estamos e como os portfólios tendem a se comportar, a depender de diferentes cenários. Mas se a gente trabalhar com uma boa margem de segurança, enfim, dentro do perfil do investidor, é claro que eventos muito assimétricos vão impactar. Uma pandemia impacta, não tem jeito. Mas se a gente seguir todas as premissas que a gente acredita, até testados ali pela pandemia, o investidor pode passar por esses momentos com um nível de preocupação relativamente baixo, pelo menos com relação aos investimentos. Aqui a gente está falando com foco nos investimentos. Claro que uma guerra traz consequências que vão muito além dos investimentos e que não tem nem como precificar. Mas preocupações com relação aos investimentos a gente tenta mitigar ao máximo e a gente tem instrumentos para isso. Então acho que o mais importante é conversar com um assessor de confiança que tenha conhecimento técnico ali o suficiente para poder criar uma estrutura dentro do portfólio do patrimônio que mitigue esses eventos negativos em potencial, se é que a gente pode dizer assim. O cenário político econômico nacional. A gente tem um momento de déficit fiscal alto, taxa Selic que esperavam aí todos 9% em 2024, que já não vai mais acontecer, isso impacta também na tomada de decisões, no que você tem para falar para o investidor e no receio dele em relação a isso, impacta no que? Na credibilidade, na desconfiança do que pode acontecer ou não com o dinheiro dele? Tem uma série de fatores, tem fatores comportamentais, então quando o país não vai bem ou está com uma inflação muito alta ou com a taxa de juros muito alta, as pessoas tendem a ficarem um pouco mais retraídas e buscarem novos investimentos ou expandirem as suas empresas. Então tem um primeiro aspecto que é um aspecto emocional e isso impacta. A gente tem que entender isso e criar alternativas e mostrar alternativas para que o investidor esteja confortável dentro do portfólio estabelecido por ele conjuntamente com o escritório. E aí tem aspectos técnicos, e os aspectos técnicos a gente vai avaliar situação por situação, classe de ativo por classe de ativo. Acho que, acredito que o mundo e o Brasil, que está inserido dentro de um contexto global, não é uma nação à parte, ainda bem, a gente vivencia vários microciclos, e são de diferentes lados, então sempre terão boas possibilidades de investimento e também riscos associados a novas alocações. Então o importante é entender onde nós estamos para pavimentar o caminho para o futuro que ninguém sabe qual é. Então eu não acredito em futurologia. Bolas cristal, trio não tem isso. Não tem isso. Normalmente quando alguém da imprensa vem me perguntar, fala assim, qual vai ser o índice da Bolsa para daqui, ou Ibovespa, para daqui cinco anos. Aí eu falo, olha, não sei. Qual vai ser a taxa Selic para daqui três anos? Eu falo, não sei. Acho que são tantas variáveis macroeconômicas, então a gente tem gastos do governo, eleições, balança comercial, tem outros fatores também, fatores políticos, enfim, que não tem como a gente criar um algoritmo ou um modelo, colocar isso tudo e falar, olha, está aqui o futuro. Acaba errando. Provavelmente, então a gente tem vários casos, assim, na pandemia todo mundo falava que o Brasil não voltaria a crescer e logo depois cresceu. Cresceu até mais. Cresceu até mais do que... Esperavam, né? Surpreendeu, né? Surpreendeu no crescimento, né? Então vários analistas erraram. A Bolsa, logo na pandemia, todo mundo achou que ia praticamente ficar ali em 50 mil pontos, 55 mil pontos. Foi o que a gente recebeu aqui. Nunca mais ia sair daquilo, né? Por quê? Porque estava naquele pêndulo do pessimismo. Então acho que os analistas também pegam um pouco disso. Então eu não acredito muito em futurologia. Eu acho que a gente tem que entender o nosso contexto, saber onde nós estamos e ver os ativos que são mais adequados a cada perfil e qual a margem de segurança. Já deu a ter falado sobre isso aqui umas 10 vezes, né? Que ele vai ter ao investir naquele tipo de classe de ativo. Então, claro que todo um contexto impacta no processo da influencia. Influencia, de alguma forma. Mas a gente tem mecanismos para poder mitigar e ter uma travessia tranquila para momentos melhores, né? Porque a situação ruim não dura para sempre. E as pessoas acham às vezes, Daniel, o que eu vejo muito no mercado é que tem uma fórmula mágica, né? Não vai ter, ó, investe nisso, nisso e nisso, vai dar isso. Não é assim. Não, isso não existe. É, nunca vai existir. Porque se existisse, todo mundo saberia e não precisava de uma assessoria. Não ia ter problema no mundo se existisse uma fórmula mágica, né? No mundo, eu digo, no mercado financeiro ou em outras esferas profissionais, né? Sim. Então, o que existe mesmo é muito trabalho, compreensão, estudo. Persistência. Persistência. Não sair daquele foco, daquele rumo. Se o portfólio... Na estrada boa. Isso, se o portfólio está adequado, se está entregando ali os resultados consistentes, não serão um ou dois meses ruins que a gente tem que, que provavelmente o investidor vai ter que mudar tudo, né? Tem que entender o porquê, né? Então, essas características comportamentais também são muito importantes para a gente poder entregar resultado, né? E uma forma de não prejudicar o portfólio é mostrar para o investidor que às vezes ele está tomando uma decisão com base em um viés e não com base técnica. É, está indo pela emoção aí e acaba perdendo. Perfeito. Ainda mais em um ambiente que a gente sabe que é polarizado, né? Tem informações que não são verdadeiras, confiáveis. Então, a gente tem que ter um poder aqui de checagem também muito grande para demonstrar as diferentes visões ou visões diferentes daquela que ela está recebendo, que a pessoa, o investidor está recebendo. E falando em emoção, assim, a gente tem também sempre aqueles oráculos, né? Tem o Oráculo de Omaha, do Warren Buffett, aliás, um livro que eu adorei, foi A Bola de Neve, que você já citou aqui. Ele é um referencial para você? Chega a ser um guru, digamos assim? É, o Warren Buffett é uma referência, assim como o Graham, que foi o antecessor do Warren Buffett. O Warren Buffett, ele estudou o Graham para poder implementar a filosofia dele, mas a questão do Buffett vai muito além dele ter acertado ou escolhido boas empresas, enfim. Ele exemplifica ou personifica aquilo que eu acredito na visão de longo prazo, né? Espero eu estar aqui vivo até os 95 anos para acompanhar vários dos meus clientes até acima dos 90 anos, igual o Charlie Munger, que foi o sócio do Warren Buffett, que nos deixou aí recentemente, né? Mas viveu muito, né? Mas viveu muito e viu todo esse progresso porque eles, de fato, acreditam no longo prazo. Então, o Warren Buffett é uma referência, assim como o Howard Marks, o Jack Bogle, que é o criador da Vanguard, que é uma gestora americana focada em baixo custos, ETFs, né? E o Howard Marks, eu acho que eu citei. Então, tem alguns, o Swenson, que foi um gestor de portfólio da Universidade de Yale, se não estiver enganado. Então, tem algumas referências que eu costumo trazer para o escritório, né? Tem um pouco deles no portfólio dos investidores, porque a gente compartilha as informações e muito do que eu falei aqui, né? É proveniente dessas referências também, né? Então, tem sim, né? O Warren Buffett é uma referência, acredito, de muita gente do mercado financeiro, né? Só que é difícil colocar em prática o que ele nos trouxe de exemplo, né? Acho que é isso que é difícil. É difícil pensar no longo prazo. No longo prazo, né? As pessoas querem hoje tudo no imediato, né? Tudo imediato, né? Numa era de... Correndo, né? De redes sociais, de comunicação rápida. O que ele começou, não existia isso tudo, né? Não, pelo contrário. Ele começou ali, né? Apesar de filho de deputado e tudo, ele queria fazer o próprio dinheiro, né? É, e até com uma estratégia diferente, né? Também, muito diferente, né? Ele falava das guimbas de cigarro, né? As ações que não valiam nada, que ninguém queria. E ele pegava e transformava num bom. Hoje não existe mais, né? Não dá mais para fazer desse jeito, né? Hoje a gente não tem muito mais a simetria de informação, né? A comunicação, da mesma forma que as pessoas querem tudo por curto prazo, pela velocidade de comunicação, né? A comunicação também trouxe um fechamento dessa simetria. Então, ele estudava e via que tinha algumas assimetrias entre o preço dessas empresas e o que estava sendo... E o valor delas. Hoje em dia, as informações correm muito rápido. Então, os preços tendem a equiparar, né? Vamos dizer assim, o valor da empresa também de forma muito rápido. Por isso que ele mudou um pouco, não trabalha um pouco, não. Acho que ele mudou muito, né? A filosofia dele, muito influenciado pelo Munger, né? E buscando empresas... Sólidas, né? É, de qualidade. Sem sólidas. Pagar não preços baixos por empresas supostamente que estavam ali ou à beira da falência, enfim. Mas pagar preços justos por empresas que, palavras deles, são maravilhosas, né? E que vão gerar um crescimento. Dividendos e tudo, né? É, vão gerar valor, né? De algumas centenas de bilhões. Que vão gerar valor... Pra frente, né? Pra frente ao longo do tempo. Por isso que a maior posição dele é a Apple. A gente conhece a história da Apple e tudo que ela gerou de valor ao longo do tempo. De estar à frente do tempo, né? Sim. E muito... Essa questão da rede social, eu acho que ela tem um lado bom, porque é inspiradora pra várias pessoas. Mas tem um pessoal ali que mostra, assim, uma vida na babesca que parece que tá assim sempre, né? Perfeito. Olha, investe nessas ações, nessa, né? Aquela coisa da fórmula. Sim. E isso eu acho que acaba fazendo muita gente perder dinheiro, né? Então, assim, nisso aí eu acho que a pessoa tem que procurar esse equilíbrio aí, que é o mais difícil, né? Muito difícil. Essa coisa do longo prazo. É, porque vê ali uma situação, uma pessoa viajando a todo momento... É, carões, né? É isso. Quer usufruir daquilo no curto prazo sem ter construído um patrimônio, né? Não dá, né? E por várias das vezes, né? Não se sustenta, né? Não se sustenta e o que eles enxergam ali é uma história contada, é um argumento de venda, né? Então, pra mim, a rede social é muito mais um instrumento de venda hoje em dia do que, de fato, de interação, né? Então, tem que tomar cuidado. Dando cursos, né? Olha, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro. Se ele soubesse essa fórmula toda, ele não precisaria dar curso, né? Pelo contrário. Não é? Ele não daria curso. É, ele vive... Não é daria pra ele. Não é? Daria pra ele, né? Ele ganha dinheiro dando curso, né? Isso. Não ensinando os outros a investir melhor. Porque pra gente, pra você, por exemplo, fazer essa assessoria toda, quantas horas de estudo, quantas horas de cursos e mais cursos, né? Pra chegar nesse patamar, quantas horas você ainda vai ter que estudar, né? Pro resto da sua vida, né? Então, eu acho que é um sinal de alerta aí que a gente precisa ter, né? Sim, passar pra todo mundo que a realidade da rede social talvez não seja a realidade, né? Então, a gente tem que ficar atento. Só os stories ali, né? Isso. Aprecia ali, mas com entretenimento, né? É, legal, mas vamos no sólido, né? Isso, vamos no sólido. No que vai gerar juro composto, vai gerar resultado. O que é juro composto, que é o grande desafio que eu acho pras pessoas. Perfeito. Daniel, adorei a conversa. Obrigada. Quero vir aqui mais vezes. Não só a cada cinco anos, né? Não é? Pois é. Ai, ai. Mas eu gostei demais, assim, de todos os ensinamentos. Acho que foi uma aula aqui de investimento, de vida, de persistência, de juros compostos, não é? Margem de segurança. Margem de segurança. Dessa primeira vez. Ó, essa é danada. Sim. Mas eu quero te agradecer e, assim, e que você continue sonhando cada vez mais e colocando-se em prática e levando a triunfo para mais gente. Ó, muito obrigado, né? Pela oportunidade aqui dessa conversa. Agradeço a sua vinda e espero que eu tenha contribuído pelo menos um pouquinho com alguém, né? Se uma pessoa nos ouvir aqui e tirar algo que já seja bom para a vida dela, acho que eu já ganhei aqui a nossa entrevista. Então, obrigado mesmo e espero que não volte só daqui cinco anos. Não, pode deixar. Quem sabe para outros marcos. Obrigada, viu? Obrigado, Renice. Parabéns mais uma vez aí por essa trajetória tão baseada em estudos, que é isso aí que vai levar a gente para frente. Obrigado mesmo. Bom, eu vou ficando por aqui, mais um episódio do Minas S.A. Hoje eu conversei com o Daniel Perdomo, sócio, diretor de investimentos da Trium, uma assessoria para clientes e que está assessorando aí mais de um bilhão de reais e que tem sede em Belo Horizonte. Muito obrigada pela sua audiência e até um próximo episódio.